Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre Overwatch A gente vai continuar a nossa saga aqui de falar sobre buffs e também sobre nerfs E no vídeo de hoje a gente vai falar da Mercy, eu sei, vocês já estão cansados de ouvir Eu falando sobre nerfs da Mercy e buffs da Mercy E apesar de ser da Mercy eu não podia deixar passar porque é uma mudança que pode significar bastante coisa pra ela Pode mudar bastante na gameplay E também porque é uma mudança no PTR, no servidor de testes, que praticamente quase ninguém percebeu Pelo menos eu vi poucas pessoas falando sobre isso, então eu tô trazendo pra vocês aqui pra informar vocês Bom, primeiramente a gente vai pro servidor oficial do Overwatch Nesse exato momento a Mercy está desse jeito aqui Eu tô aqui no treinamento com a Mercy e eu vou mostrar pra vocês que o revive dela funciona dessa forma aqui Quando você vai reviver um aliado, você sabe agora que a Mercy tem aquele tempo de 1.75 segundos pra poder levantar o seu aliado, certo? E se você morrer nesse meio tempo que você tá revivendo alguém, você perde o seu revive, né? Ele fica em 30 segundos de novo e você acaba morrendo, certo? E se você pensar um pouco, isso é horrível pra Mercy e pro seu time Porque além de você morrer no meio da teamfight ali tentando reviver o seu aliado Você vai voltar sem o seu ultimate, vai demorar 30 segundos pra voltar A não ser que você tenha o ultimate Aí você ulta e vai resetar esse tempo de cooldown e você vai poder reviver o seu aliado Sem também aquele tempo de 1.75 pra levantar Bom, e entrando no PTR a gente vê uma mudança no revive dela Que é bem interessante e quase ninguém sabe E isso é uma coisa que eu até não gosto tanto na Blizzard Que ela não divulga os patch notes completos A gente sempre encontra coisas escondidas Como por exemplo o nerf no Insta, no Reinhardt Foi um nerf e eles não divulgaram isso pra gente A gente teve que descobrir e depois eles confirmaram pra gente que era verdade Então isso é meio chato, a gente tem que ficar tentando descobrir as coisas Então vindo aqui no treinamento do PTR com a Mercy Você percebe que quando você vai reviver um aliado agora Você tem a opção de continuar revivendo ele pelo 1.75 segundos E reviver ele completamente Ou você simplesmente pode cancelar o seu revive Por exemplo Ah, eu vou reviver o meu amiguinho aqui, o bot Só que nesse meio tempo que eu tô tentando reviver ele Aparece uma Kree Ou eu vejo que alguém vai pular em cima de mim Ou vem uma Tracer pra cima de mim E eu quero fugir, eu não quero mais continuar revivendo ele Porque no servidor oficial você não consegue cancelar esse revive Então agora no PTR, por exemplo, eu posso cancelar e voar em outro aliado pra poder fugir dessa Tracer Ou fugir de um Winston que pulou em cima de mim Então é muito bom isso Tanto pra fugir, como também se você quiser trocar de alvo Por exemplo, morreu duas pessoas do seu time Morreu um Lúcio e morreu uma Tracer Só que daí você tá revivendo a Tracer e o Lúcio morre nesse meio tempo Quem é mais importante naquele momento do seu time? A Tracer ou o Lúcio? Bom, se for o Lúcio, você pode parar de reviver a Tracer e reviver o Lúcio Assim você não vai perder o seu revive Ele não vai voltar pra 30 segundos você cancelando E você consegue reviver quem você quer É muito interessante essa mecânica Eu considero isso um mega buff na Mercy É um buff gigantesco Porque você tem mais opções E pra você cancelar esse revive Basta você tirar a visão do bot ali que eu tô tentando reviver Então é só botar o mouse pro lado que você cancela normalmente E você decide o que você quer fazer Bom galera, o que você achou desse buff escondido na Mercy Que muita gente não sabia? Eu acho que quase ninguém sabia disso Comenta aí pra gente saber E se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever E a gente se vê no próximo vídeo Valeu galera, tô indo nessa Fui!